A União das Etnias de Juí, UETI, entidade promotora da ExpoFest Juí 2022, lançou oficialmente o evento, que acontecerá de 6 a 16 de outubro, no Parque de Exposições Wanderlei Burman. A noite foi pensada para que os convidados pudessem viver uma experiência inovadora. A Exposição Festa Internacional das Etnias é um evento que tem como principal objetivo a excelência no aspecto cultural. Como vemos agora, nas palavras do presidente Nelson Casarim. Nesta noite tivemos o lançamento da nossa ExpoFest Juí 2022. Festa essa que vai acontecer no nosso Parque de Exposições Wanderlei Agostinho Burman, com muitas atrações, shows nacionais, shows das nossas etnias, uma gastronomia farta, expositores, agronegócio, agricultura familiar, enfim. Todas as atrações nós estamos trabalhando para que o público que venha nos visitar, e temos certeza que vai ser muito grande, possa sair daqui com vontade de voltar. Venham todos a ExpoFest Juí 2022. O palco do lançamento foi o Centro Cultural 25 de julho, a Casa Alemã, onde a comissão organizadora recebeu autoridades, imprensa e representantes do movimento étnico. Na programação, foi apresentada ao público a revitalização que está sendo realizada no parque, os shows nacionais e demais informações, como os valores dos ingressos para os 11 dias de evento, que foram pensados tendo a democratização de acesso e a inclusão social como base. O presidente de honra e prefeito de Ijuí, Andrei Pocetim, é um grande apoiador do evento. Um momento de retomada dos grandes eventos aqui na nossa cidade. Uma feira que se torna agora internacional, valorizando a nossa cultura, a nossa culinária, as nossas danças típicas, esse parque maravilhoso, e consequentemente não deixando de fora o desenvolvimento na forma de turismo. Convidamos a toda a nossa comunidade e a região e o Estado para vir aqui na ExpoFest 2022, ver o que a gente tem de melhor. Esperamos vocês! Serão inúmeras oportunidades de negócios, lazer e entretenimento, além de diversas ações desenvolvidas em cada área específica do evento. Reserve a data de 6 a 16 de outubro, todos os caminhos levam a ExpoFest Ijuí 2022.